Fala aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer a terraplanagem aqui pra começar uma nova obra e eu vou dar algumas dicas pra vocês que são fundamentais onde você começar a sua casa pra você não perder dinheiro colocando máquina e nem perder dinheiro colocando material embaixo da terra eu vou estar explicando pra vocês todos esses detalhes já vamos começar com o vídeo, sem mais enrolações você pode observar que aqui a gente tem uma linha esticada, tá vendo? Fora, fora, e essa linha ela tá 100% em nível a gente esticou até o final do terreno, tá vendo? Tá esticada em nível e eu vou fazer essa terra chegar nessa altura nesse momento agora a máquina tá passando e tá nivelando a gente tinha um pouco de material armazenado que tiramos de outra obra deixamos aqui e agora tá espalhando aqui só que essa linha, da onde que a gente tirou o referencial pra colocar ela aqui? não é aleatório, não é de qualquer jeito o nosso projeto é deixar a casa 30cm acima do nível da rua deixar 20, 30cm então eu não quero deixar essa casa mais baixa que o nível da rua e nem no mesmo nível, eu quero deixar ela mais alta tanto pra jogar o caimento de água fluvial, água de esgoto pra frente quanto pra não ter risco de entrar água dentro, tá? a gente percebe que aqui é o fim do loteamento então provavelmente a enxurrada que vem aqui é bem forte então a gente tem que se atentar a isso também se der um temporal, boca de lobo não aguentar, o bueiro não aguentar não vai entrar dentro da casa a casa vai estar acima do nível da rua se estivesse abaixo a gente usaria outro sistema de construção mas pra isso, o que eu fiz? eu peguei o meio fio aqui, a parte de cima do meio fio na parte de cima do terreno, que é o ponto mais alto ali tem um ferrinho, bem certinho aquele ferrinho foi o meu ponto de referência o meu ponto de nível então eu peguei e tirei o nível daquele ponto naquele ponto ali, tá vendo? então ali, se a gente pegar a zero aqui no meio fio e esticar uma linha até lá vai estar 100% em nível ou seja, a terra nesse momento agora vai estar em nível com a parte mais alta do meio fio aqui o desnível em 10 metros é 45 centímetros aproximado 45, 46 então em 10 metros desse ponto a 10 pontos o caimento da rua já dá 45 centímetros então o que eu vou fazer? pegar ali e nivelar a mesma coisa eu estou fazendo pro fundo então eu pego daquele ponto e estou jogando lá pro fundo a máquina que eu estou trabalhando agora vai deixar tudo certinho, tudo niveladinho pra gente pra quê? pra gente colocar a caixaria em cima dessa terra e já fazer o concreto não vamos gastar com violamento pra nivelar não vamos gastar com arrimo o arrimo vai ser só desse lado aqui, ó vou mostrar pra vocês só que não vai precisar fazer intermediária viga aérea nem nada porque a terra já está no jeito então o que a gente faz? vai ser como se estivesse plano então a gente já vai estar em nível tudo bem certinho eu pego duas tábuas e encaixo aonde precisa e jogo o concreto não preciso nivelar com tijolo o que eu vou ter que fazer é nesse ponto aqui, ó esse é o alinhamento da divisa essa linha não está na divisa não foi montado o gabarito esse é o alinhamento da divisa nesse ponto eu vou fazer o ombro de arrimo lá no final, naquele ponto lá, ó deu um metro e meio aproximado a gente não tirou medida ainda só tiramos o nível mesmo pra máquina trabalhar mas deu um metro e meio então eu vou vir e vou fazer esse muro de arrima na reta dessa linha aqui, ó no nível dessa linha e vou pegar o alinhamento daquele muro ou seja, depois que eu fizer o arrimo e depois que eu fizer as vigas intermediárias da casa aí que eu vou terminar de aterrar então esse aqui é o primeiro serviço de terraplanagem fica como se fosse a primeira etapa depois que for feito a viga baldrame a gente vai vir aterrando, deixando o nível da viga baldrame pra depois fazer o contrapiso mas é muito importante você saber como começar então nesse terreno foi essas as condições deixar a casa acima do nível da rua e pegar o ponto mais alto ali do meio fio e nivelar o aterro quando eu fizer o baldrame vai ficar acima do nível do meio fio 30 centímetros ali vai ficar o chão da casa acima do ponto mais alto do meio fio em outros casos você pode fazer intermediário se o terreno for muito inclinado e tiver que colocar muita terra você pode fazer da seguinte forma a terraplanagem você deixa meio a meio como assim meio a meio, Jumai? ó, esse terreno tem 10 metros desse ponto até esse ponto você mede 5 metros nesse 5 metros você pega o nível do meio fio certo? esse nível do meio fio você vai tirar essa terra pra ficar nivelado e o que você tirar naquele ponto você joga no outro esse é o sistema que o pessoal mais usa e o mais simples só que qual que é o problema? é esse ponto ficar mais baixo que o nível da rua né? a enxurrada que vim lá de cima pode ser que dê algum problema tem que tomar cuidado com isso não sabe se entope algum bueiro alguma coisa e é muito importante a casa ficar acima do nível da rua a não ser se for fazer uma casa embaixo onde a gente consegue jogar o esgoto a água fluvial pro lado de baixo da rua só que daí é outro tipo de construção que eu já tenho o vídeo aqui explicando tá ok pessoal? então aqui ó qual que vai ser o outro benefício de ficar acima do nível da rua? é jogar toda a água de chuva pra frente com uma boa caída tá? é muito importante isso água de chuva esgoto no mínimo no mínimo 1% 2% de caída ou seja daqui até lá tem 25 metros tá? se eu for pegar lá do fundo uma água fluvial e jogar pra frente com 1 centímetro de caída vai dar 25 centímetros aqui e de desnível aqui ó o que eu tenho é 45 então eu tenho 20 centímetros de margem de erro ou coisa parecida então vamos se atentar a isso pessoal porque o canto tem que passar por baixo da viga baldrame na maioria dos casos tá? então esse vidinho é curto só pra vocês entenderem como funciona a terraplanagem e outra coisa aqui essa máquina tá saindo 180 pra nós a hora eu queria que você dissesse aí pra gente comentasse aí quanto que tá saindo a hora da máquina na sua região tá? eu tô achando que tá subindo todos os preços tá ficando caro o negócio eu quero ter uma margem pra saber quanto que tá saindo o custo em cada tá ok pessoal vídeo curto pra vocês espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa o seu like e se você quiser acompanhar outros vídeos de construção já se inscreve no canal pra tá acompanhando a gente aí tá ok? muito obrigado por acompanhar esses vídeos tamo junto e até a próxima valeu!